Hoje vamos falar um pouco sobre o projeto de internacionalização do IESLA. Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto da educação, no contexto social e no contexto político do século XXI, o IESLA, Instituto de Educação Superior Latino-Americano, elegeu a internacionalização como uma das áreas de enfoque de seu planejamento estratégico. A cooperação internacional de nossa faculdade está fundamentada nos pilares de aprofundamento profissional, no conhecimento global, no desenvolvimento de competências globais, como um instrumento para o diferencial na formação do nosso discente, bem como de construção de conhecimentos transdisciplinares no cenário global e o avanço da ciência globalizada.